Eu não sabia que era um puta se tomando E nem sabia também que era a abertura do encontro de adolescentes Estou sabendo agora Aleluia E Deus te abençoe Estou feliz de estar aqui Agradecendo a Deus e também ao nosso estimado pastor Fiquei feliz de viver os amados bons Os amados nossos amigos Pastor Manuel Aline São amigos que têm me abençoado muito Como aqui no Glória E lá em Vitória também sou muito abençoado Muito abençoado E aqui eu estou feliz de estar aqui Agradecendo a Deus e não faz uns dias que a gente tem aqui Vamos falar Jesus com o hino Esse hino é um minuto de se vir que trabalha a durar cedo Mas eu não sabia, não preparei o zinho assim Para mais jovens Mas a gente vai sentar ali Estamos servindo um filme Para ver a bandidos que são antigas E nesse hino Os abençoados do Plane R. R. Oliveira Estão cantando dois hinos Como eu prometi a eles Eu vim aqui e falei que eles iam gravar dois hinos com o meu CD Então nós cumprimos com a promessa E eles gravaram dois hinos com o nosso CD E esse hino que eu vou cantar está no hino que eles participam também Vou saber que eles participam Solta aí meu som Sua com esse Sua com esse Mulo das grandes lutas que passei em minha vida de emoções, ai Jesus, mas confiar com toda a liberdade eu passei em seu abrigo hoje eu convido a minha alma pra cantar desperta aquele caminha e vem cantar comigo também as flores vão ver se eu cantar a invernada passou, a chuva também já se foi é tempo de cantar louvor, sim, aleluia Ave Maria Have a destruição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL